Ai, amiga, olha isso. O quê? Tu tem que mudar um pouquinho, hein? Mudar por quê? Não é querer dizer nada, mas esses teus looks estão horrorosos. Mas eu achei que eu tava falando. Não sei o que é pior. Esse teu cabelo ou esses looks. Olha, isso aqui por cima disso. Ai, eu queria usar rosa, mas aí eu fiquei com frio e botei uma blusa por baixo. Não, não, não. Tem muitas dicas no YouTube daquela garota. Aquela garota. Tomada. Que garota? É GSD. Nossa, deu uma gostida. Sim, ela é bombada no Instagram e no YouTube. E YouTube, não conheço. Muito bombada. Peguei todas as dicas com ela. Olha como eu estou maravilhosa. Nossa, mas eu não sei se são boas, então. Tô bem na dúvida. Maravilhosas, amiga. Maravilhosas. Não tente discutir moda comigo. Sério, eu sou muito fina, muito chique. Ah, tá bom. Tá? Tá, me mostra, então. Vem, vem que eu vou te mostrar lá no quarto. Tá. Oi, todo mundo. Mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo. E o vídeo de hoje, na verdade, é uma parte 2 de um vídeo que já tem aqui no canal. Que são os piores erros. E vocês comentem lá na hora de se vestir. Da roupinha. São os erros de moda. Como são muitos, muitos erros que a gente acaba cometendo no dia a dia. Eu trouxe 5, 5, 6, 6, 6... Eu trouxe esse segundo vídeo pra vocês. E se tiver muito, muito, muito like, eu trago 3. Mas antes, já me segue lá no Instagram. É muito importante que tu me siga por lá. Porque assim a gente fica coladinha, bem juntinha, pertinho. E eu também converso com vocês pelos stories. Eu faço perguntas, vocês me respondem. Vocês fazem perguntas, eu respondo vocês. É muito legal. Sou essa, sou essa, também. Tô esperando aí. Então enxergue sua vó lá e vamos ver o vídeo. Um erro que eu tenho certeza que alguém já cometeu. Todo mundo já cometeu, na verdade, na vida. Eu já cometi muito, muito mesmo. Que é tentar me adaptar a um estilo de roupa que não tem nada a ver comigo. Tipo assim, sabe aqueles luquinhos mais arrumados? Laser, calça de alfaietaria, salto? Cara, eu acho lindo. Eu acho que é a cara da riqueza. Mas não combina nada comigo, sabe? Eu não me encaixo nesse estilo de roupa. Não adianta, eu posso tentar, eu não vou me sentir bem. Às vezes eu posso até ficar tipo bonito, né, sabe? Mas não adianta, eu não me sinto bem. E se tu for usar uma peça de roupa que tu não se sente bem, não usa. Todo mundo tem um estilo e a gente não precisa ter só um estilo. A gente pode ter vários estilos. Mas é claro que se tu se sente desconfortável em um, pode. Corre que é o momento. Outra coisa que eu fazia muito, muito, mas assim, gente, era muito. Era usar calças mais pridas do que eu. Porque eu sou baixinha, gente. Eu sou, eu sou banã. Eu sou um pique, meu. E eu quero ver se isso já tá acontecendo contigo. Cara, eu tenho que ser... Me conta, sério. Eu vou te contar e tu me conta de volta. Quem nunca comprou uma calça, um vestido longo, uma saia longa e quis usar no mesmo dia. Mesmo essa calça estando totalmente fora do teu tamanho. Ela tá certinho, ela tá servindo, só que ela tá muito comprida. Sabe quando a bainha da calça arrasta toda no chão? O eu que a gente comete muito é exatamente esse. Comprar algumas calças, algumas peças, que elas ficam mais compridas e mesmo assim a gente usa a barra no chão, sabe? Tá arrastando tudo. Nossa! Outro erro que eu sei que tu já cometeu porque eu, que sou mais contida, já comecei. Então se tu for um pouco mais impulsiva, já era. Comprar alguma peça de roupa só no impulso. Tipo, meu Deus, essa peça é a peça da minha vida. Vou comprar. E aí tu coloca no guarda-roupa e no guarda-roupa não sai, né? Não sai. Tu tenta usar? Tu tenta. Tu se esforça, mas tu não consegue usar porque não combina com nada. Ou tu acha que não tá certo com aquele roupa que tu tá tentando colocar. Enfim, tu não simplesmente comprou aquela coisa por impulso e nunca usou. Pegou. Já era. E sabe o que é o pior disso? É que a gente acaba ficando com a peça. Porque um dia, ah, um dia eu vou usar. Um erro que eu não cometo. Graças a Deus. Às vezes eu não sei se é bom. É não querer repetir a roupa. Nossa, já usei essa brusinha. Eu vou usar de novo, né? Porque eu já usei ela. Vou usar ela só daqui uns dois meses. Qual o problema de repetir roupa? Tu pode montar outros looks com aquelas mesmas peças. Então, coração. Eu sei que às vezes tu sai na rua com aquele vestidinho mais antiguinho teu. E só quando tu sai com aquele vestido, tu encontra uma pessoa específica. Mas assim, é só com tudo aquele vestido. Tu nunca usa ele. Mas quando tu usa, toda vez tu encontra a mesma pessoa. Ela acha que tu só tem aquela roupa, né? Eu sei. Mas lembre-se, existe um negócio chamado máquina de lavar roupa. E ele lava roupa aí. Tu pode usar ela várias vezes. É incrível. É maravilhoso. Aí eu não quero usar essa roupinha de novo, porque eu já usei ela. A roupa foi feita para usar. Quem aí é apegada às roupas? Eu não sou isso de boa. Mas eu sou apegada às minhas maquiagens, aos meus sapatos. E uma coisa que é muito ruim, que todo mundo erra. Todo mundo quer apegada, no caso. É não desapegar nas roupas, cara. Muita gente precisa de roupa. Ou às vezes tu tá lá com a roupa parada no armário. Pode ganhar uma graninha em cima daquilo. Colocar lá no LX. Colocar no Mercado Rio. Não, tu deixa o casaco lá. Inverno que vem eu vou usar. O inverno chega e tu não usa. Mas o inverno que vem... Ah, mas é ano próximo que eu uso. E tu usa? Tu não usa! Então se desapegue. Toda vez que tu se desapegar de alguma blusa, de uma peça de roupa, tu tem direito a comprar outra. Quando eu não apareço aquilo, vocês me xingam, né? Vocês sentem falta? Por quê? Por quê? Por quê? Porque vocês não devem ir a discutir de verdade. Aqui a gente não trabalha assim. A gente comenta aqui embaixo. Erros de moda, sim. É isso que tu vai comentar aqui, que eu vou deixar o coração no teu comentário. Erros de moda. Você tem uma coisa que eu acho lindo é usar salto. Não quer dizer que eu saio andar de salto, né? Por quê que eu tô sempre de ter isso? Joguei no ar. Então não se força a fazer aquilo que tu não sabe. E se tu não sabe andar de salto, meu anjo, não anda de salto nada. Treina em casa, põe o sapato, sai andando pelo espelho. Tenta treinar, com o livro da cabeça, tipo o modelo. Mas nunca, em hipótese alguma, comendo esse erro. De usar salto quando não sabe, cara. Tu paca pico. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi mulheres lá no shopping, andando assim, eu meio... Muitas por não saberem andar de salto e outras por dor no pé. Então, cara, evita esse errinho aí, porque a gente não quer passar vergonha. E esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam do like. Quando eu ver esse vídeo, daqui a uma semana. Se tiver muitos likes, eu trago mais vídeos pra vocês, combinado? Espero que tenham gostado, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!